Olá, eu sou Jarvis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 22 a 41 Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sobre o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram, até quando nos manterás em suspenso. Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu. Já avolo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus outra vez apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse, eu vos mostrei inúmeras boas obras vindo do Pai, por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhes responderam, não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te dizes Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses, aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, diz-eis, blasfemas? Por que disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de reconhecer de uma vez que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João havia anteriormente batizado e aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam, João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. Muitos aí creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus querem matar Jesus agora e estão decididos. Eles fizeram a rodinha ao redor de Jesus, justamente para que ele falasse o que eles sabiam que Jesus falaria e eles terem motivo ali na frente de todo mundo para matá-lo. Eles não eram bobos, mas Jesus também não era bobo. Eles fizeram ali um rodeado para perguntar. Não deixe a gente em suspenso. Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Para quê? Para que a gente possa ter uma declaração de auto-condenação. Condenação. A pessoa mesmo se acusa na frente de todo mundo. Era o que eles queriam. Mas Jesus sabia disso. Jesus tinha consciência dessa maldade no coração deles. Jesus tem uma linguagem enigmática, mas ao mesmo tempo direta. Porque muitas vezes ele falou diretamente como agora fala. De novo. Cada discussão, dependendo do tempo que essa discussão ela perdura, Jesus diz claramente quem ele é. Mas são poucos os que acreditam. São poucos os que abraçam. Se a gente olhar para o evangelho de São João, a gente vai ver que Jesus disse quem ele era para a Samaritana. E Jesus disse quem ele era para o cego de nascença. E Jesus, de alguma forma, vai dizer quem ele é também para Marta. Aqui no próximo capítulo, capítulo 11. Antes disso, Jesus disse abertamente quem ele era para os fariseus, doutores da lei, todo mundo estava lá. Que se aproximava de Jesus, que faziam perguntas para Jesus. Jesus disse abertamente. Falou da autoridade, falou de onde ele vinha. Ele fala toda hora, eu venho do Pai, eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer, etc, etc, etc. Mas eles não acreditam. Jesus disse, eu sou diversas vezes aqui. E eles entenderam que Jesus estava falando do Pai. De Deus. E justamente porque eles entenderam, eles dizem, está blasfemando. Não pode ser. É impossível. Impossível. Ele não pode ser filho de Deus. É uma blasfêmia, tem que morrer. Não acreditaram. Quem acreditou? Os simples, os pobres, os pequenos. E aqueles que se mantiveram na fé de Pedro. Porque quando todo mundo dizia coisas a respeito de Jesus, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer, poxa Jairz, toda hora você fala isso. Mas gente, é exatamente isso que nos garante da fé. Que nos mantém. Não foi à toa que Jesus elegeu Pedro. E disse, eu vou te dar as chaves do reino. Essa chave não foi dada pra mim não. Nem pra você. Nem pra qualquer um que queira. Ainda que tenha uma grande fé, você não vai ver na vida de nenhum grande santo da igreja. Ele dizendo que está livre disso, que quer viver sua própria igreja, quer viver a fé do jeito que ele for. Basta pra ele, a Bíblia, basta pra ele ter fé em Jesus, que ele vai ser curado, liberto. Que Jesus, né? Não. Você vai ver ele falando da unidade da igreja. E chorando quando a igreja vive divisões. Sofrendo quando a igreja vive escândalos. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso nós precisamos permanecer. E é isso que nos faz crer ainda hoje. É isso que nos mantém firmes na fé. Isso que nos mantém no trilho da palavra de Deus. Dessas palavras do evangelho, escritas pela igreja. Mas esses homens, que tinham um coração fechado, orgulhoso, cheio de maldade, não eram capazes de crer. Mas olha, Jesus tem muita piedade e misericórdia. Porque talvez eu e você, no lugar de Jesus, já teríamos desistido de falar. Já teríamos desistido de dar o testemunho. Chega. Não quer me ouvir? Então tá bom. Vai morrer. Jesus avisou isso e explicou. Mas Jesus tentou até o fim salvar aqueles homens. Até o fim. Eles não quiseram. Olha a resposta de Jesus. E aqui a gente já vê Príncipe Eterno dos versículos 25 ao 30. Olha, ele vai dizer aqui. Eu já avolodice, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Falou tudo. Falou tudo. Aqui a gente já vê que a paciência de Jesus está indo embora. Falou tudo de uma vez. Tanto que dali pra frente eles queriam pegar pedras. Vamos arrebentar com ele. E Jesus fala, sinta a lei. No versículo 34. Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Porque ele diz assim. Por qual das boas obras vocês querem me apedrejar? Eles falam, não, não é por causa de boa obra não. Pode fazer o bem que quiser. Mas você não pode falar que é filho de Deus. Quer que Jesus minta? Jesus falou, não. Vocês não têm na vossa lei, vós sois deuses? Na verdade, não está exatamente escrito assim, né? Aqui na nota de rodapé, vai dizer lá que no Antigo Testamento, a gente vê em Deuteronômio, em Êxodo, tem várias citações que, unidas, trazem esse entendimento de quê? De que quando se fala em nome de Deus, e aí Jesus vai explicar aqui na continuação, você fala como um Deus. Porque Deus dá o direito, dá o poder, dá a autoridade àquela pessoa de ser juiz. De vida e de morte, inclusive. Dizem, agora vai condenar. Agora esse pode ser salvo. Essa legislação que depende de Deus, foi dada aos homens para que eles professassem em nome de Deus. A essas pessoas, elas recebem essa autoridade como a de Deus. Você trabalha, você faz as coisas na autoridade que Deus deu. Autorizado por Deus. Então, ficou esse entendimento de seus deuses. É como Deus. Moisés, né? Agia como Deus. Ele não é Deus. Claro que não. Todo mundo sabe que não é. Mas, o respeito a ele era respeito a Deus. O desrespeito a ele era desrespeito a Deus. Deus castigava o povo. Deus dizia, não, vocês fizeram tal coisa. Quem ia lá interceder? Era Moisés. Quem ia lá pedir, não faz isso. Por favor. Era Moisés. Era Moisés. Jesus agora é esse novo Moisés. Só que perfeito. E eles não aceitam. De outra forma, Jesus está dizendo isso. Porque eles não aceitam. E aí Jesus vai falar. Se ela chama deuses, aqueles às quais a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, ou seja, vocês não podem apagar o que está escrito lá. Não está escrito isso lá? Vocês não entendem assim a palavra de Deus? A escritura? Jesus está esfregando na cara deles, no bom sentido. Para ver se eles acordam, esfregando essa verdade. Olha, está vendo? Como é que vocês acusam aquele que o Pai enviou de blasfêmia? Jesus não volta atrás. Porque disse, sou filho de Deus. Mas esse filho de Deus é maiúsculo. E aí Jesus continua sendo caridoso. Dizendo a verdade. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não acrediteis em mim, olha, a humildade de Jesus. Crede nas obras, a fim de reconhecer, de uma vez, que o Pai está em mim, e eu no Pai. Eles não queriam falar? Que Jesus falasse abertamente? Está aí, ó. Mas, claro que isso, não dá, gente. E com tanta caridade, que Jesus podia virar as costas, embora eu falasse, eu já falei para vocês, vocês não merecem mais a minha vida. Eu sei o que vocês querem, vocês querem me matar. E o que eles fizeram? Pegaram pedras e tentaram prender Jesus, mas não conseguiram. Jesus até fala, você não precisa nem acreditar em mim, acredita pelo menos nas obras. Acredite nas obras, se você não acredita em mim. Para que, de uma vez por todas, você reconheça que eu fui enviado pelo Pai. Muito sério isso para nós, porque que muitas vezes a gente fica duvidando muito de Jesus. Duvida de Deus, duvida das intenções de Deus. E duvida diretamente, e duvida através da dúvida com relação à igreja. Isso tende a nos fazer perder a fé. Isso nos põe num risco muito grande contra a nossa salvação. Jairus, o que eu faço se eu estou assim, com essa dúvida? Você precisa rezar. Você precisa romper o lacre da insegurança, abaixar o escudo da autodefesa e falar com Deus. Senhor, me mostre que eu veja. Olha aqui. Você está falando das ovelhas, você está falando da cegueira. Que eu veja, que eu ouça. Que eu ouça a tua voz. A tua voz que me fala, que fala tantos, por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Põe o seu ouvido à disposição. Talvez você não esteja com o ouvido à disposição. Hoje você está aqui ouvindo esta partilha da palavra, fazendo comigo o estudo bíblico, mas antes você estava distraído com tantas outras coisas. Tem muita coisa na internet para distrair. Foca naquilo que é de Deus. deste tempo reservado para um entretenimento bem escolhido, em um tempo cada vez maior, pouco a pouco, mas cada vez maior para as coisas de Deus, para aquilo que é espiritual, para aquilo que eleva você até a direção do Senhor. você vai ver se você vai ou não vai começar a ouvir Deus, se você vai ou não vai começar a entender o que ele está dizendo. Peço a Jesus que agora venha limpar nossos ouvidos, venha limpar nossos olhos, venha nos livrar, nos libertar de toda impureza e sujeira que perturba e deixa a gente desanimado, disperso, incapaz de se concentrar nas coisas do céu, para que na busca por Ti, Senhor, nós possamos ser encontrados com ovelhas que seguem e que ninguém pode tirar da Tua mão, porque o Pai é maior que todos. Amém. Vamos anotar no nosso diário. Temos promessa de Deus no versículo 28. Podemos dizer 28b, né? Mas anota o versículo 28 todo. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Na verdade, para entender bem esta promessa, é melhor que anotemos a partir do versículo 27, tá? anota também o versículo 27. Eu também vou anotar aqui na minha Bíblia. As minhas oveiras escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Esse aqui é o princípio eterno, como do versículo 25 ao 30, que eu já tinha mencionado. Então, você pode continuar. Como ele está falando das oveiras, ele vai entrar com a promessa agora no final do versículo 28. e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Promessa. O princípio eterno, eu já falei do versículo 25 ao 30 e também do versículo 37 a 38. 37 e 38, tá bom? São os princípios eternos. anota também qual é a mensagem de Deus pra você e como colocá-la em prática na sua vida. Ah, mas eu não sei o que é isso, não. Tô perdido. Se você é novo aqui, novo nesse canal, não conhece o método da Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas a Bíblia, nesse canal, nós dedicamos todo ele ao método da Bíblia no meu dia a dia e vamos fazer a Bíblia toda, com a graça pra você aprendê-lo você tem algumas opções, claro, comprar o livro, né, do método, você tem aqui na tela lá embaixo o endereço diariaspiritual.cansionova.com que vai te ensinar também a fazer o método, gasta tempo lá, viu, tudo de graça, tá, pra você aprender a fazer e fazer junto. Lá também tem um plano de leitura, só que é em áudio, como aqui, mas áudio mesmo, né, somente áudio e texto. Aqui você tem um videozinho, com a tela aparecendo as coisas pra você e alguns outros vídeos também que você vai acompanhando de salmos e outras realidades que vão, estão à disposição pra você, jornada bíblica, né, tá tudo aqui no canal do YouTube. Você pode se inscrever, né, aciona a notificação e, pra aprender o método por aqui, você entra na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Logo no primeiro vídeo e vou ensinar o método pra você. Aprendendo o método, você já pode começar, né, separa o seu material e vai lá na Primeira Carta de São João, tem uma playlist da Primeira Carta de São João que, inclusive, vai estar no final desse vídeo pra você também. E depois, segue o plano de leitura, né, você tendo o livro, já vai saber que depois vem o Regério de São João que aqui no canal começa na leitura número 15 e vamos em frente com a graça de Deus fazendo toda a Bíblia para que nós sejamos cada vez mais íntimos dele e a nossa vida seja toda transformada pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém?